Salve galera, é, vai uma operaçãozinha aí, pois é, pra que o VAR né, se não vai usar, pra que gastar esse dinheirão todo, vamos vender essas câmeras aí, fazer um leilão e gasta tudo em churrasco hein, que coisa pessoal, então foi pênalti ou não foi, começou achei que não, depois achei que sim, eu sou o Thiago, esse é o canal Mundo da Fiel do Marco Belo, vou soltar a vinheta enquanto isso, por favor, deixa o seu like se não for inscrito ou inscrito, já faça sua inscrição pra ajudar a nossa comunidade aqui, continuar evoluindo, evoluindo aqui no Youtube, um grande abraço, até 5 segundos hein, uma coisa é verdade, a festa tava linda ontem na Neonquímica Arena né, bonito, apagou a luz, aí fogos de artifício, aquela loucura, anunciou os jogadores, o treinador né, tudo certo pra ser um belíssimo jogo de futebol, tivemos imprevisto logo, uns refletores deram pau, bem no dia que vai o presidente da FIFA né, que fase né, como diria o Milton Leite, pois é, mas tudo certo galera, tudo certo pra ser um belíssimo jogo né, a festa realmente foi muito bonita, as bandeiras lá de volta né, que eu adoro né, aquele belo mosaico lá do gavião, cara, tudo, tudo certinho né, mas daí durante o jogo ocorreu esse lance polêmico aí, tá tudo bem galera, tem gente que acha que sim, que não, eu na verdade achei que não era pênalti, depois averiguando com mais calma, mudei de opinião e achei que foi pênalti sim, e o Corinthians foi prejudicado, porém o que eu não entendo é, se o lance é polêmico, pra que que serve o VAR? Exatamente pra gente passar limpo ali o lance polêmico, o lance interpretativo, o juiz poderia olhar e falar, ah tá, eu acho que não foi pênalti, mas por que que o juiz não foi chamado? O que que aconteceu? Por que que o VAR não chamou? O VAR não serve pra isso? Serve pra falar, ó, tá ali complicado hein, vai dar uma olhadinha, tem uma telinha ali, vai na telinha, dá aquela olhadinha, o cara pode falar, ah, acho que não foi pênalti, né, o que eu tive pesquisando galera, é assim, a gente tem a, quando o jogador tá fazendo o movimento pra retirar o braço, se ele concluir esse movimento, configura que ele não está ampliando o seu corpo pra tomar vantagem da jogada, agora se, por mais que não tenha intenção, se ele ainda não concluir esse movimento, muitas vezes é pênalti, aliás, muito similar como o Corinthians caiu na Copa do Brasil, não foi, é, com um lance desse e foi pênalti, então por que que dessa vez não foi pênalti? Poxa, já tão difícil, né, a gente lutando aí, contra o time que a gente sabe que tem maior investimento, que é favorito, né, para o título, que tem, né, jogadores melhores, banco de reserva melhor, e era a nossa chance ali, de fazer um gol, né, a gente tem o Fábio Santos, que nunca perde pênalti, né, um na vida e outro na morte, a gente poderia, quando tem pênalti pro Corinthians, tem o Fábio Santos em campo, já é 90% um gol garantido, Pois é, então o Corinthians foi prejudicado, sim, era pra ter sido pênalti, sim, eu pergunto, cadê o VAR? Essa é a pergunta, onde está o VAR? Corinthians operado, então, no jogo de ontem, que absurdo, hein, um assunto polêmico que vai render muito nos próximos dias aí, até a próxima partida, e agora, ficou complicado, sabe por quê? Qual que é a fórmula secreta de quem quer ser campeão? Até do próprio Corinthians, quando ganhar Libertadores, empata fora e ganha em casa, então, agora, o favoritismo tá mais ainda pro Flamengo, porque eles vão jogar em casa, e com 0x0, se tivesse 1x0 pra nós, a gente já teria uma, opa, tem 1x0, qualquer coisa ali, temos o Cássio, agora, poxa, é muito difícil você jogar no Maracanã e não tomar gol, então, ele vai ter que fazer um gol, né, a estratégia, isso muda completamente o planejamento pro segundo jogo, muda completamente a estratégia, e é por isso que vários comentaristas, youtubers, jornalistas, estão todo mundo, né, revoltado aí, porque o juiz não foi nem ver, nem ver, na verdade, não foi chamado, né, ele tem que ser chamado pelo VAR. Pois é, galera, Cássio foi bem, salvou a gente ali naquele lance com o Gabigol, né, é um ídolo, né, que grande privilégio a gente tem de poder assistir e ver aqui a história passar na frente dos nossos olhos, né, um dos maiores craques aí, ídolos do Corinthians, da história, talvez o maior deles ir passando, a gente assistindo a história acontecer bem agora, no presente, né, que maravilha, Cássio é sensacional. Duque Heróis ainda não retomou seu futebol, né, o Ramiro quando entrou foi melhor, né, o menino é bom, tudo, mas não tá na fase boa, será que de repente é hora do Duque Heróis dar aquela descansada e dar uma vaga aí pro Ramiro no próximo jogo? Então, Fausto, bem como sempre, Fausto Vera, show de bola, esse menino é craque, hein, meu, esse ainda vai dar o que falar e ainda vai render pro Corinthians também muita grana, né, gostei muito, gostei, ele é seguro, né, é um cara que, né, sabe pra que veio, tá ali tranquilo e tá evoluindo e logo, logo vai destravar o golzinho, hein, que ele faz gol também, viu, daqui a pouco vai trazer retorno pra gente aí nessa parte também. Roger Guedes foi substituído e esbravejou, olha lá, Roger Guedes, o nosso garoto enxaqueca, né, o batatinha frita, 1, 2, 3, né, nosso camisa 10 é o craque do time, é camisa 10, ele não pipoca, mas ontem ele não jogou bem, essa é a verdade, pode sair bravo, tem problema, não, é bom que o jogador fique bravo e queira jogar, o problema é quando o cara sai e fica tranquilão, né, igual a gente tinha o Luan, ou o próprio Pato, né, que tava na reserva, tava tudo certo, então, Roger Guedes, é isso aí, fique bravo, cara, e jogo que vem, você venha com tudo pra jogar bem, que você tem futebol, a gente precisa de você e eu ainda acredito que o Roger Guedes pode fazer o gol do título, a Copa do Calvo, é, hashtag a Copa do Calvo, galera, vamos confiar aí a Tropa do Calvo que vai dar certo e o Roberto quase fez o gol, hein, quase, se não fosse ali, haha, os caras chegarem ali, né, João Gomes, é, e aí, pra tomar um vermelhão, será, galera? Pois é, eu acho que sim, hein, Vitor Pereira reclamou, foi ali muito enfático ali na entrevista, na coletiva, mas eu acho que ele tem razão, e, né, pois é, faz parte do jogo, mas assim, ó, não foi fácil, aquilo que ele fez, o Iroberto, aquela arrancada com a bola dominada, o cara tem que ser bom, esse moleque é bom, Duílio, se vira, hein, irmão, ó, começa a vender uns pastéis aí, brigadeiro, por aí, pra fazer uma renda extra, mas precisa contratar o Iroberto, hein, o cara é bom demais, né, o Fager fez um jogo ali, bom, conseguiu ali segurar o Pedro, né, o Corinthians fez uma boa tática defensiva, achei, conseguiu, tinha hora que o Flamengo ali não achava espaço, né, que o Flamengo, se deixar ele se crescer no meio de campo com toquinhos, 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 na hora ele toca, é a sua rede, então tem que tomar cuidado, né, então assim, eu acho que o Corinthians fez tudo o que pôde, hoje, obviamente, tecnicamente, o time do Corinthians, né, não tem tantos recursos igual do Flamengo, por isso que tá todo mundo tão revoltado com o pênalti, porque era pro Corinthians ter esse 1x0 pra ter uma estratégia mais tranquila, agora, pessoal, o que que a gente faz? O jogo não vai voltar, o VAR não vai voltar, a incompetência já foi feita, seja lá qual foi, de quem que é a culpa, a gente já se lascou, essa é a verdade, então agora pergunto pra vocês, o que fazer pro segundo jogo? Qual vai ser a estratégia? Porque estratégia com 1x0, com 2x0 a favor, é muito diferente do que uma estratégia de 0x0, agora é um jogo 0x0 fora de casa, né, contra um time qualificado, que vai ter uma massa a seu favor, né, então não vai ser fácil, do mesmo jeito que eles encontraram um ambiente hostil pra jogar ontem, nós vamos encontrar um ambiente hostil na quarta-feira que vem, no Maracanã, complicou, né, complicou, agora o que que a gente faz? Essa é a pergunta, vai pra cima, joga mais defensivamente, mantém a mesma estratégia, de repente aquela linha de 4 no meio de campo recompondo, põe o Juliano pra jogar, põe o Ramiro pra jogar, e aí? Pois é, acho que o Renato Augusto foi preservado a hora que ele saiu ali, porque realmente ele não tem pilha, ele precisa de tempo pra se recuperar, e semana que vem a gente precisa do nosso craque, ele é craque só, ele é gênio, né, o cara é demais, o cara quando joga faz a diferença ali, precisamos do Roger Guedes também recuperado, né, quem sabe o Maicon aí semana que vem vai ter condição de jogar uma parte e ajudar também, seria útil, né, porque o Duque Heróis não tá indo bem, se o Maicon puder jogar, e puder jogar em alta performance, com bom futebol, vai também ajudar demais, né galera, é verdade, saudades do Maicon aí, vamos torcer pra dar certo, pra ele se recuperar, então pessoal, gostaria de saber a ideia de vocês, escrevam aí nos comentários, eu vou ler e respondo pra vocês também, vamos pra cima, olha, hoje à noite já tem, né, sempre o podcast debate, a gente vai trocar ideia, vai falar sobre tudo que aconteceu no jogo, em detalhes, né, temos também a live sempre do Marco Belo, todos os dias, às 14 horas, fiquem atentos, sei que o YouTube não tá avisando muito, galera, então vocês já sabem, aqui no Mundo da Fiel Podcast Mão, tem as lives do Belo, Marco Belo, ele mesmo, setorista do Corinthians mais antigo, sempre aqui, galera, vocês que acompanham a gente, desde a época de podcast mão, tá sempre o Belones aqui, às 14 horas, às vezes um pouquinho cedo, um pouquinho antes, um pouquinho, 15 minutos depois, mas é sempre nessa faixa de horário, à noite temos o podcast debate pra gente, de uma forma de descontraída, com muito bom humor, trocar ideia sempre, né, e agora a gente vai falar muito sobre a Copa do Brasil, que é realmente a prioridade agora, o jogo que vem, estão 22 horas, às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas estamos juntos, dia de jogo, sempre tem um esquenta com o Luquinhas, o Robocop das lives, apitou, e vocês estão sempre com a gente, com o Bonete e Capelas, um excelente, altíssimo nível pós-jogo, hein, galera, então é isso aí, muito obrigado, olha, já falando também sobre o YouTube, né, pra gente poder continuar fazendo esse canal crescer, a gente precisa de likes e inscrições, se você não se inscreve, não dá o like, o YouTube não entende que o material que a gente produz aqui é legal, então, por favor, dá essa moral pra gente, muito obrigado às pessoas que têm chegado, a gente aumentou bem o número nesses últimos dias, vamos dar essa alavancada aqui no Mundo da Fiel, vamos pra cima, galera, muito obrigado pela presença de vocês sempre, ontem, na moral também, que a gente teve, né, nas lives de ontem, tamo junto, olha, pega aqui as playlists, assista os nossos vídeos, participem, tamo junto, vou jogar aqui a vinheta, e a gente se fala, então, mais tarde aí, às 10 da noite, um grande abraço a todas e todos, e um Vai Corinthians!